Música Está no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus Com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito útil para você E o tema de hoje é Deus provisiona todas as necessidades àqueles que cumprem a sua lei Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulana que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, esta palestra não é para outras pessoas Esta palestra é para você Veja o que Jesus diz na Bíblia Sagrada No Evangelho de Mateus 6 Nos versículos 25 a 34 Por isso vos digo Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida Pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber Nem quanto ao vosso corpo Pelo que há vez de vestir Não é a vida mais do que o mantimento E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu Que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros E vosso Pai Celestial as alimenta Não tem de vós, não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo Como eles crescem Não trabalham, nem fiam E eu vos digo Que nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como qualquer deles Pois, se Deus assim veste A erva do campo Que hoje existe E amanhã é lançada no forno Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos Dizendo Que comeremos? Ou Que beberemos? Ou Com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas Os gentios procuram De certo, vosso Pai Celestial bem sabe Que necessitais de todas estas coisas Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Não vos inquieteis Pois, pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta a cada dia o seu mal Vamos começar nossa análise de hoje Com o versículo 25 de Mateus 6 Preste atenção É Jesus nos ensinando Por isso vos digo Não andeis cuidadosos Quanto a vossa vida Pelo que aveis de comer Ou pelo que aveis de beber Nem quanto ao vosso corpo Pelo que aveis de vestir Não é a vida mais do que o mantimento E o corpo mais do que o vestuário? Jesus está ensinando Que não devemos ter temor Ou ansiedade Pelos bens de primeira necessidade Como mantimentos e roupas Pois Deus cuida de nós Para Deus A inteligência suprema Que te criou E que te ama A tua vida é Coisa mais importante que existe Acima dos mantimentos Vestuários Etc Ou seja Para Deus que te ama A tua vida é mais importante Do que qualquer outra coisa existente Que ele mesmo criou Tudo foi criado por ele Assim Deus não descuidará de você E não deixará Nada te faltar Porque ele te ama Veja novamente o que Jesus ensina Em Mateus 6 Versículo 25 Por isso vos digo Não andeis cuidadosos Quanto a vossa vida Pelo que aveis de comer Ou pelo que aveis de beber Nem quanto ao vosso corpo Pelo que aveis de vestir Não é a vida mais do que o mantimento E o corpo mais do que o vestuário? Veja agora O que Jesus diz Em Mateus 6 Versículo 26 Olhai para as aves do céu Que nem semeiam Nem cegam Nem a juntam em celeiros E vosso Pai Celestial As alimenta Não tem de vós Não tem de vós Muito mais valor do que elas? Neste versículo Jesus nos convida A uma reflexão Muito simples Deus fez tudo E cuida de tudo Deus cuida, por exemplo Das aves do céu Com tanto amor E carinho Que elas nem precisam Plantar Colher Ou armazenar comida Em celeiros Você sabe Você sabe Que os pássaros Têm o único trabalho De comer As frutas silvestres Ou insetos Que abundam Na natureza Ou seja Deus provê De maneira fácil O alimento Que as aves necessitam Restando as aves Muito pouco A fazer Tendo como Únicos trabalhos Procurar quais frutas silvestres Comer Ou quais insetos Pegar O que normalmente Não apresenta Grande dificuldade Em ecossistemas Preservados Onde frutas silvestres E insetos Sobram em variedade E quantidade Ora Se Deus cuida Tão bem De simples pássaros Quanto mais bem Não cuidará De nós Seus filhos A quem fez Segundo Sua imagem E semelhança E por quem Tem amor Infinito Veja novamente As palavras De Jesus Em Mateus 6 Versículo 26 Olhai para as aves Do céu Que nem semeiam Nem cegam Nem a juntam Em celeiros E vosso Pai Celestial As alimenta Não tendes vós Muito mais valor Do que elas? Vamos ver agora O ensinamento de Jesus Em Mateus 6 Versículo 27 E qual de vós Poderá Com todos Os seus cuidados Acrescentar Um côvado A sua estatura A palavra Côvado Era uma Unidade de medida Utilizada No tempo De Jesus E que se Constituía Pelo comprimento Do cotovelo Até a ponta Do dedo médio Ou seja Cerca de 45 Centímetros Atuais Ao dizer Que nenhum De nós Pode aumentar A nossa Estatura Jesus Está nos Convidando A perceber Que não Temos Poder Nenhum Para alterar Nossa vida Mas só Deus Tem esse poder Jesus Parece Nos querer dizer Que tomemos Consciência Que temos Um corpo físico Que nos foi dado Por Deus Ou seja O corpo físico Que possuímos Foi feito Por Deus Corpo físico Este Tão magnífico É maravilhoso Que os médicos E cientistas Que se debruçam Em estudá-lo Minuciosamente Minuciosamente Não cansam Não cansam De exaltar A esplêndida Funcionalidade E a perfeição Deste corpo físico Esta máquina Maravilhosa Que operamos Nosso corpo físico Não fomos nós Que fizemos E não podemos Alterá-la Ora Será que Deus Que fez este corpo físico Magnífico Em perfeição Corpo físico Este Que nos serve Como instrumento Para nosso espírito Cuja vida Também foi Deus que criou Será que esta Inteligência suprema Será que este ser Que possui amor Supremo E infinito Nosso Pai Celestial Por acaso Deixaria de cuidar De sua criação Nós Seus filhos Veja novamente As palavras de Jesus Em Mateus 6 Versículo 27 E qual de vós Poderá Com todos Os seus cuidados Acrescentar Um côvado A sua estatura Veja agora O que Jesus Diz na sequência Em Mateus 6 Nos versículos 28 a 30 E Quanto ao vestuário Por que andais Solícitos Olhai para os lírios Do campo Como eles crescem Não trabalham Nem fiam E eu vos digo Que nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Se vestiu Como qualquer deles Pois Se Deus Assim veste A erva do campo Que hoje existe E amanhã É lançada no forno Não vos vestirá Muito mais a vós Homens de pouca fé Mais uma vez Jesus pede Para que não tenhamos Temor Ou ansiedade Pelas roupas Que precisamos Nos convidando A olhar para os lírios Flores lindíssimas Naturalmente Os lírios Não fazem Nenhum esforço Para serem tão lindos Não precisam Nem trabalhar Nem fazer fios Têxteis Para lhes compor Deus promove Que eles estejam Vestidos De maneira Da maneira Mais bela Tão bela Que nenhum homem Ou mulher Jamais se vestiu Tão bem Nem mesmo Salomão Com toda a sua glória E riqueza E me arrisco A dizer Que nem mesmo Com a moderna Tecnologia E ciência De que dispomos Atualmente Não se consegue Produzir uma roupa Com a graça E a beleza De uma flor E Jesus Continua Explicando Que se uma erva Do campo Que dura Tão pouco É tão Adornada Por Deus Devemos Deduzir Que Deus Nos provisionará A roupa Que precisamos Nos levando A concluir Que precisamos Aumentar A nossa fé Em Deus Veja novamente Os ensinamentos De Jesus Em Mateus 6 Versículos 28 A 30 E quanto ao vestuário Por que andais Solícitos? Olhai Olhai para os lírios Do campo Como eles crescem Não trabalham Nem fiam Eu vos digo Que nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Se vestiu Como qualquer deles Pois Se Deus Assim veste A erva do campo Que hoje Existe E amanhã É lançada No forno Não vos vestirá Muito mais A vós Homens De pouca fé Antes de continuar Com o tema De hoje Deixe-me dar Dois recadinhos O primeiro recadinho É para você Que é um artista famoso Uma atriz famosa E gostaria de vir aqui Neste programa Para dizer que Um ensinamento de Jesus Ou da Bíblia Mudou a sua vida Você que é um cantor famoso Uma cantora famosa E gostaria de vir aqui Neste programa Contar a sua experiência Pessoal de vida Com Jesus Você que é o dono De um restaurante famoso De uma loja famosa De uma empresa famosa Enfim Você que é uma celebridade E gostaria de vir Aqui neste programa Para dizer que recebeu Até mesmo Um milagre De Jesus E de Deus Por favor Me solicite Através do e-mail nilson.a.brenna Arroba gmail.com Muito obrigado E o segundo recadinho É para você Ouvinte deste programa Este programa Que você está ouvindo hoje Será publicado Em meu canal do Youtube Dentro de alguns dias E você poderá Revê-lo na íntegra Visite meu canal Do Youtube Nilson Brenna Assista este E outros De meus vídeos E inscreva-se No meu canal Do Youtube Nilson Brenna Bem como Ative o sininho Do lado direito Da inscrição Para que o Youtube Lhe avise Sempre que eu postar Um novo vídeo Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Retornando Ao tema Ao tema de hoje Vejamos O que Jesus Segue ensinando Em Mateus 6 Versículos 31 a 34 Não andeis Pois inquietos Dizendo Que comeremos O que beberemos O que beberemos O que nos vestiremos Porque todas estas coisas Os gentios procuram De certo Vosso Pai Celestial Bem sabe Que necessitais De todas estas coisas Mas buscai Mas buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Não vos inquieteis Pois pelo dia De amanhã Porque o dia De amanhã Cuidará De si mesmo Basta A cada dia O seu mal Jesus afirma Que devemos Abandonar Toda a nossa Ansiedade E temor Pelos mantimentos E roupas Que necessitamos Gentios Era como Os hebreus Chamavam Os estrangeiros Que não praticavam A sua religião Quando Jesus Disse Que os gentios Buscam Mantimento E vestuário Jesus Provavelmente Quis dizer Que as pessoas Que não tem fé Em Deus Vivem inquietas Pela procura De mantimentos E vestuários Mas Que de maneira Inversa As pessoas Que tem fé Em Deus Devem tomar Consciência Que Deus Nosso Pai Celestial Naturalmente E sabe Que precisamos De mantimentos E vestuário De forma Que devemos Abandonar Qualquer Inquietação Por estas Coisas Mas Ter fé Que Deus Provisionará Tudo o que Precisamos Para viver Veja o que Jesus diz No versículo 33 Mas Buscai Primeiro O reino De Deus E a sua Justiça E todas Estas Coisas Vos serão Acrescentadas É Jesus Nos ensinando Preste Atenção Mas Buscai Primeiro O reino De Deus E a sua Justiça E todas Estas Coisas Vos serão Acrescentadas Jesus 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 está Nos ensinando Que todas As coisas Que necessitamos Nos serão Acrescentadas Somente Se buscarmos Antes O reino De Deus E a sua Justiça Ora Buscar O reino De Deus E a sua Justiça É buscar Conhecer As leis De Deus Buscar Entender Compreender E praticar As leis De Deus Fazem Com os Mandamentos Bíblicos Veremos Que pouquíssimas Pessoas Seguem As leis De Deus Por exemplo O oitavo Mandamento Bíblico É Não furtarás Está em Êxodo 20 Versículo 15 Não furtarás Muitas pessoas Pensam Que não furtam Mas Por exemplo Quando o empregado Fica fazendo Cera No serviço Deixando De trabalhar Ele está Furtando Seu patrão Porque ele foi Contratado Para trabalhar No outro Exemplo Quando o patrão Paga salários Muito pequeno Muito pequenos A seus empregados Mas tem lucros Suficientes Para pagar Um salário Digno E justo O patrão Está furtando Os seus empregados Quando filhos Já crescidos Maiores de idade Vivem na sombra Dos pais Sem trabalhar Nem em nada De útil Colaborar Estes filhos Estão furtando O suor Do trabalho De seus pais Quando alguém Cobra um preço Abusivo Um preço abusivo Por um produto Ou serviço Prestado Está furtando O consumidor Etc Muitas pessoas Não acham Que estão fazendo Algo de errado Em sentir inveja De outras pessoas Mas O décimo mandamento Da Bíblia Sagrada Diz Não cobiçarás A casa do teu próximo Não cobiçarás A mulher Do teu próximo Nem o seu servo Nem a sua serva Nem o seu boi Nem o seu jumento Nem coisa alguma Do teu próximo Do teu próximo Êxodo 20 Versículo 17 Quando o marido Não respeita A sua mulher Ele está Descumprindo O mandamento De Jesus Que diz O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como Eu vos amei João 15 Versículo 12 Quando a mulher Não respeita O seu marido Ela está Descumprindo O mandamento De Jesus Que diz O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como Eu vos amei Quando os pais Não respeitam Os filhos Eles estão Descumprindo O mandamento De Jesus Que diz O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como Eu vos amei Quando os filhos Não respeitam Os pais Eles estão Descumprindo O mandamento De Jesus Que diz O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como Eu vos amei Quando os irmãos Não se respeitam Entre si Eles estão Descumprindo O mandamento De Jesus Que diz O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim, muitas pessoas vivem a sua vida inteira inventando suas próprias leis. E essas pessoas consideram a si mesmas como sendo boas, mas, para serem realmente boas, precisam parar de inventar e, então, conhecer de verdade as leis benéficas e justas de Deus e os ensinamentos de Jesus, que estão na Bíblia Sagrada. Viver a esmo, sem seguir regras de conduta moral, levará esta pessoa para o tormento eterno. Mas, de forma oposta, buscar conhecer, compreender e se esforçar em praticar as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus, que se encontram na Bíblia Sagrada, possibilitará a pessoa ter a vida eterna benéfica. Sagrada, pratique as leis de Deus e os ensinamentos de Jesus, e você terá o seu nome escrito no livro da vida. Comece lendo primeiro o Novo Testamento da Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus, pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram, superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento. Após ler e entender o Novo Testamento, leia, então, o Antigo Testamento da Bíblia. Após ler o Antigo Testamento, volte a releer o Novo Testamento da Bíblia. Então, leia pelo menos alguns versículos da Bíblia todos os dias, até o fim de sua vida. E, como Jesus afirma nos versículos de hoje, buscando o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas que necessitamos nos serão acrescentadas. E Jesus conclui ensinando em Mateus 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus nos ensina a abandonarmos toda ansiedade, temor e insegurança pelo dia de amanhã, pois Deus, nosso Pai Celestial, de bondade e amor infinito, em quem devemos ter fé, provisionará tudo o que necessitamos, desde que busquemos antes o reino de Deus e a sua justiça. Veja novamente o que Jesus diz em Mateus 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Estamos próximos do final do programa. E eu gostaria de te lembrar que este programa vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Quero te recomendar dois vídeos que têm tudo a ver com o vídeo de hoje. O primeiro vídeo, no canal do YouTube, Nilson Brenna, é o vídeo 22, e chama-se A Porta que Conduz à Vida. O segundo vídeo, também relacionado com o vídeo de hoje, muito importante que você assista, lá no canal do YouTube, Nilson Brenna, é o vídeo número 27. Jesus quer que você seja perfeito. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Banco do Brasil, agência 8525-1, conta corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, agência 8525-1, conta corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão à palestra, e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante, para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes, até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis! www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do Google Plus Twitter, Facebook WhatsApp, Messenger e Hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna mais uma vez meu muito obrigado e aí e aí E aí